O que é o emprego? 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 O emprego? O que é o emprego? O que é o emprego? O emprego? O que é 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 o emprego? Eita lembrança ardente, eita lembrança ardente De todas as saudades, o apião que me invade O amor do seu peixe em minha boca Todas as saudades, o apião que me invade O apóstolo do seu peixe em minha boca 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 Mas quando eu bebo, não gosto de misturar Tentei recalabar, mas ela não me deixa Medir um caramá, faço dois, um ano e meia Sonhei com casamento, e quando eu acordei Minha futura esposa já virou por mim É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo A gêmea tava nunca se fazer É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo A gêmea pra bandido, eu nasci pra ser É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo A gêmea pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É muito óbvio, o que a linha só no dedo A gêmea pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Estou louco, isso me ganhou Quem sou eu? A minha mãe vive reclamando Eu tenho solteiro, eu penso em namorar Ela mandou eu tomar juízo Mas quando eu bebo, não gosto de misturar Tentei recalabar, mas ela não me deixa Medir um caramá, faço dois, um ano e meia Olhei pro casamento, e quando eu acordei Minha futura esposa já virou Foi minha É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo A gêmea pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo A gêmea pra bandido, eu nasci pra... É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo Eu nasci pra ser solteiro A rocha, mamãe A gêmea pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Estou louco É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo E eu te derrubando, eu nasci pra ser solteiro Partindo em renda, eu nasci Eu não dugói, eu nasci pra ser solteiro Uma polícia de sombra de estrela A rocha, mamãe É melhor um copo na mão do que a linha só no dedo Porque faz a lua. Bom dia,kesenses não éので, por são sin Langis Jovem § Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdendo Que existe bagunçar a minha mente Pode passar um dia, mas ainda não passou Sei que você deveria ter escolhido A meninos complicados Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aquelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aquelido carinhoso É mais difícil de esquecer Que isso e ganhou E nós tão louco E o que eu digo E o garçom do rosto E o que eu digo Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento ofendendo E esse este bagunçara me andei Pode passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Algo em menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Ou aceitar essa situação Ou é uma pano de amor Ou é preciso de você E faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aquelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o aquelido carinhoso É mais difícil de esquecer É, poça ter,rir, milhares, domingos Paguei, o meu boleto O que noblou O ar de tão cabuloso O que tem que ter pegada O Lúrilo Garções A AC era de paretão O que não canção O que for nas é É, é o que lá garfo em fim O que é, gente 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 Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto sem da sua boca e não poder Me fala, esse dia você me chama pra conversar debaixo de uma hora E contar que se apaixonou por alguém Esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu quero ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto sem da sua boca e não poder te levar Este dia você me chama pra conversar debaixo de uma hora E contar que se apaixonou por alguém Este dia eu Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo O que tem pegada Pelo que você me saber A plena se tem pegada O que você me disser oi Que eu vou probable Eu vou fazer por a oils Com meu piece amizade Oi, quero meio Eu vouiar um barulho Com o rádio Que eu sou marquileiro E o que tem pegada Bem participa O que tem pegada Que tra님이 Os members Ou veneram Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu mando mensagem, você diz a vez E você não me responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, bom bom do mar, puxe o monar Eu vou me piagar, então peço mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Alô, bom bom do mar, puxe o monar Eu vou me piagar, então peço mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu mando mensagem, você diz a vez E você não me responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, bom bom do mar, puxe o monar Eu vou me piagar, então peço mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Alô, bom bom do mar, puxe o monar Eu vou me piagar, então peço mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Ah, arítão cabulosa, o que tem que pegar a tela Yeah, viu o número de garçom E e com garçom do rei Carabeça ama pra cá É CGV требungando bé Ah go, arassou no BCT rapas 2Coulini T.H.T.I. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima, o Didi vai te pegar Você viu agora como não adianta tu roupa, menina Agora você vai sentar, você tá com uma mudança Você vai se apaixonar, você tá com uma mudança Você vai se apaixonar, você tá com uma mudança Você vai se apaixonar, você vai se apaixonar Eita porra! Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai, 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 vai sentar Bora na canção, oi te informei, rapaz Ora aqui de terremoto, ora o gesto do garçom Ata o seu dedo, oi te informei Você vai sentar por cima, o Didi vai te pegar Você viu agora como não adianta tu roupa, menina Agora você vai sentar, outra menina Toda um ela balança, você se chama de malandro Você vai se apaixonar, outra menina Toda um ela balança, se chama de malandro Você vai se apaixonar, outra menina Onde você tá? 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 Aqui o que é de russa, o ruso lá no rapaz Aqui o que é de russa, a fila sebe, o ruso lá no rosto O rosto de anelinha para trocar, o azul verde é forte, ilimitinho de murda só Eita, mano! 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 Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era um abrigão em cima da outra Ô moça, não dá mais, era um abrigão em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, 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 cuidado pela toda um bebida e intimidade Oh, não dá mais, não dá mais pra lá, vai com suas amigas 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 pra lá, vai com Não dá mais, era uma brigância e manda outra Ô moça, não dá mais, era uma brigância e manda outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado que ela não tá um pedidinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Coitado que ela não tá um pedidinha que me dá Ô, inação, adianta o gol pra ver Léo e presa, ô, no chute da paredinha O atribuição, atração, cartão Ataela e equipe, MCB Qualquer força deve ter vinda O histórico é sonho, tem divulgações do rei Que suma e ganha Oi, aí, 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 aí? O que é som? Os médios, gafetão, tá tendo todo controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você rolar Eu sou o homem para o som, se você for a noção Tô ouvido de longe esse toque no paredão Tô ouvido de longe esse toque no paredão É o tal do S10, é o tal do chão, chão, chão É o tal do S10, é o tal do chão, chão, chão Olha a norinha no chão, olha a norinha no chão Olha a norinha no chão, olha a norinha no chão É muita melodia Olha a norinha no chão, olha a norinha no chão Isso, oh, oh Ei, bimbi, bora, gai, bimbi, bora, gai, bimbi Olha a dança, a menção publicitária A caixão de milão Os médios de águia não batem Tô de controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for a noção Tô ouvido de longe esse toque no paredão Eu só vou aumentar o som Se você for a noção Tô ouvido de longe esse toque no paredão Eu só vou aumentar o som Se você for a noção É o tal do S10, é o tal do chão, chão, chão É o tal do S10, é o tal do chão, chão Olha a norinha no chão Vai a norinha no chão, vai a norinha no chão Vai a norinha no chão Vai a norinha no chão, vai a norinha no chão Vai a norinha no chão, vai oi vinha Estourou, Adriano do Golboné O equipos três unidos O raiz é esse S divulgações Atenção da mídia A C D L é tão louco Enviando divulgações O L e o C D Estourou, a raiz divulgação Bora, carros e escaradões Dona Pé, só vou falar Eu tô de Rai Lux S.W.A Papai de Guedes Sou o ex-contato Eu tô de Rai Lux S.W.A Papai de Guedes Estourou Ah, oi, meu amigo Oh, rapaz, morador Já não, oi Oi, cabuleiro Picsa de ofreida Bora, quer que possa nem comida Eu tô de Rai Lux S.W.A Papai de Guedes Sou o ex-contato Eu tô de Rai Lux S.W.A Papai de Guedes Sou o ex-contato Botão A no 22, 19 Uh, são do Mareta S.W.A 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 Olha, se não vai No rolo dos papais A sombrinha vai A raleza vai Entrar na S.W.A 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 Eu tô de olhos, SW4, paparigueirinho, sou o rei de contato Coronário 22, a correnha é tão louca As mãos de barredo, desce com o bebê na boca Hoje eu vou sair com a sobrinha roleta Vou chegar chegando nesse W4 treta Com a sobrinha vai, tá roleta Vai descendo vai, no colo do papai A sobrinha vai, a valesca vai Vem lá na S, W4 treta no papai Passado é quebido, vai domingo MCP, o açúcar paredinho, paredão cabroso O que tem que ter pegado, o que tem que ter pegado Descubada, vai descontar Coronário 22, a correnha é tão louca E Sarim, P, fora o coi portado HL, Grim, fora da canção Alenço, Buzardo, Castor Que suriga é eu Agora o saco de amor Bora, colorir E tá tão louca Bora, mais do som Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu coro, me prender a laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho Desesperando Tudo que eu queria agora era só seu beijo Devo ser de volta, amado a meu desejo E voltar do louco, eu juro não estou aguentando Minha casa não é rica, mas tem seu abraço Se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça, se a minha Eu sou saudável e não me deixa me ver, mas Ficar sofrindo sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu coro, me prender a laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho Tô te esperando Tudo que eu queria agora era pro ar seu beijo Devo ser de volta, amado a meu desejo De voltar do louco, eu juro não estou aguentando A minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço, se encaixa com o meu A sua vida não tem graça, se a minha Essa saudade não me deixa me ver, mas Ficar sofrido sem motivos é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Bebe grita Sofrido sem motivos é ruim E até ele é padrão Fornação, o gol corta Pizarro e o freio da pasta russa Oi, cabeleiro Oi, de Deus Estou lá Oi, banista Oh, rapaz, padoso É força, é febrida Ora, chante a sopa da estrela Ó, filha, carinha Desconsegar essa hora Não quer que me igualar Me desculpa, e não teria agora um ser Às vezes eu sei que acharam Não, mas alguns relógios me machucam E dizem que não devem dizer É que eu for em ciúmes De cheiro e outro é comigo Não era o seu, nem tampouco o meu Já sei que amanhã Tô aqui na burrada Tendo chão que tá tudo bem Tô soma, tô bocado e agora Não, ei, ei Boa noite, passou, não me enverte Fica arrontado É só minha saudade Gastei amanhã Tô aqui na burrada Tendo chão que tá tudo bem Garçom, perdoa Tô bocado e agora Não, ei, ei Boa noite, passou, não me enverte Fica arrontado É só minha saudade Boa noite, garçom Desculpa, não me enverte Desculpa, não quero que nem veloça Vem me escutar E não queria rolar o Z Tão sempre feito chato Não me salva as galotas Me machucam E dizem que não devem dizer É como foi o ciúme Se enchei de outro pé Tome Não era o seu Foi tão pouco o meu E às 3 da manhã Tô aqui na burrada Tendo chão que tá tudo bem Tô assol, perdoa Boa noite, agora Não, ei, ei Boa noite, passou, não me enverte Fica arrontado É só minha saudade Gastei amanhã Tô aqui na burrada Tendo chão que tá tudo bem Tô assol, perdoa Boa noite, agora Não, ei, ei Boa noite, passou, não me enverte Fica arrontado É só minha saudade É o impresão Ora, até depois de mim, rapaz Bota, diga Eitação Janta, já soma no ar Os caras e gastões Atenção Ah, eu até quero parar não Bota, chega no meu sonho Tendo divulgações do rei Galera, eu não gosto E precisaria pegar uma patruça Boa, eu quero ver O seu pé viu O seu pé viu O seu pé viu Ela gostou Não tô nem aí em lá Hey, vai O lálopo da bunda, bunda, poca Ah, do céu! Eita, mano! Tá short, tem gladio, tá sata, biscadinho Tá short, tem gladio, tá sata, biscadinho Tá short, tem gladio, tá sata, biscadinho Tá short, tem gladio, tá sata Os velhos vão subir na ar O seu jovem, muitos acham que é o carro O seu mestre, o aluno vai subir na ar O seu short, muitos acham que é o carro O seu mestre, o aluno gostam O aluno gostam, o aluno gostam Não tô nem aí pra ver, olha Olha a boca, olha a boca 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 O galzão, o aluno, sempre um sonho O seu mestre, o aluno, sempre um show O meu mestre, o aluno, sempre um Parente Aola, e, pô, ali, em Luque O que é o ísule irlanda? O queremos adquirir a sua mentality No coração podendo encontrar tudo Nossa, o que tá funcionando as descendentes Você se olha na doce, só se passa o lojante Esse é o corpo a tomou Você é o defeito, gosto, eu vou pra lá Quero ser tão passageira, a sua temperatura Faz meu bom dia pra lá, deixar a zona da rua Temos a noite inteira pra fazer o que quiser Quando mais um homem é chique, eu sou diferente Gostou da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite na compra da loucura Hoje o terceiro é que olha a culpa do cabelo Passando, vai me me chora Deixas horas passeando no seu corpo Foi mais uma noite na compra da loucura Foi o terceiro é que olha a culpa do cabelo Passando, vai me chora Deixas horas passeando no seu corpo Horação não precisa saber Que eu tô é com você Horação não precisa saber Que eu tô é com você Estou é com você Estou é com você Estou é com você Aqui tem que ter pegada Horação não precisa saber Horação não precisa saber Horação não precisa saber Descluído Diz sorlia na luz Deixas horas ao alcante Deixas horas ao Horação Diz A sua temperatura Faz grupos Bismarck Deixas horas ao Horação Sou a noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira que eu sou diferente E gostando da gente eu vou acreditar Relaxa, não preciso estar aqui quando eu acordar Vou dar sua noite pra comprar uma loucura Corrindo o desejo é que rolar O quanto o cabelo passar é que me misturar Meus olhos passeando no seu corpo Foi mais uma noite na conta da loucura Corrindo o desejo é que rolar O quanto o cabelo passar é que me misturar Meus olhos passeando no seu corpo Ora só não precisam saber Que o meu autor é com você Ora só não precisam saber Que o meu autor é com você Ora a lição do cristal Ora em cartão Corta da sua palestra Estourou! 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 Ora o mar do sul E saia feita, mata a cruza Ora em cabelo Hoje o peço Estourou! Parei da acertação Aqui por três do mestre Onde é que eu vi